Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Você conhece o arquipélago de Comores na África? É isso que o canal Aloksi vai falar hoje. Aproveita, se inscreve no canal, deixa os seus comentários e ativa o sininho. Assim você vai estar recebendo todas as nossas notificações. Então vamos pensar um pouquinho o porquê trabalhar a África antes de falar especificamente dessa ilha. São um arquipélago com quatro ilhas. É importante a gente falar da África para valorizar o que eles têm de cultura e para entender a formação da nossa cultura. Apesar de Comores não fazer parte da nossa história, com certeza é um país africano. E como nós acreditamos que o berço da humanidade veio da África, é importante a gente entender todo esse processo. Então, Comores, ele fica no Oceano Índico. É um arquipélago formado por quatro ilhas maiores e algumas ilhotas por ali. E é uma região que foi colonizada pela França no final do século XIX. E aí, em 1975, eles conseguem a independência deles. Porém, a questão política ali é um tanto quanto estável. De 1975 até os dias de hoje, eles tiveram 20 entre tentativas de golpe e golpe de Estado. Então, é muito para a gente pensar numa estabilidade enquanto país. Comores é um dos países mais pobres do mundo. É o país onde a desigualdade social é a maior e está entre os países mais pobres do mundo. O IDH deles é muito baixo. 50% da população de Comores vive abaixo da linha da pobreza. Então, a gente percebe, sim, que é um país que precisa, primeiro, de uma estabilidade política para poder alcançar uma estabilidade financeira e o país conseguir prosperar. Então, é um país que vive da agricultura de subsistência, enfim, é um país bem pobre que fica ali no Oceano Índico. A religião deles é muçulmana. 99% deles são muçulmanos, 1% cristãos. E ali existe um problema muito grande de perseguição ao cristianismo. Então, se você é de origem de um outro país e você é cristão, ok, não se tem tanto problema. O problema é se você é da região, você é nativo e aí você muda de religião. Aí é uma perseguição muito grande mesmo, inclusive com percas de direitos financeiros, de herança. Então, eles levam isso muito a ferro e fogo. Então, existe uma problemática de que você mudar de religião para cristã, você vai ser perseguido, sim. Então, muitas pessoas que fazem essa mudança não se declaram. Então, tem lá a sua fé, mas é para ele mesmo e ele não se declara porque ele sabe que se declarar ele vai ter sérios problemas dentro da sociedade deles. E eles têm uma forma bem interessante que é o sufismo, que é uma prática dentro do islamismo, que trabalha muito a questão da musicalidade. Então, eles têm essa música onde eles fazem toda essa relação com o divino. Então, é algo muito bonito de se ver. Se vocês puderem dar uma olhada depois, o que é esse sufismo? São músicas, melodias, danças. E eles fazem essa contemplação e essa meditação. Então, a relação deles com Deus é uma relação muito bonita de se ver. Ela é diferente de alguns lugares, dentro mesmo do islamismo, onde a religiosidade é mais dentro das igrejas, das mesquitas. Eles fazem essas cantorias e eles tentam preservar. Tanto homens quanto mulheres fazem esse tipo de manifestação cultural, religiosa, que é muito bonita. E eles têm um vulcão, e é um vulcão ativo, perto da capital. Imagina a gente com um vulcão ativo perto da capital. Desde 2000, do século XIX, desculpa, eles tiveram 20 erupções. Então, é um vulcão que de vez em quando se manifesta. A última grande erupção dele foi em abril de 2005. E aí, milhares de pessoas deixaram a capital. Foram para lugares distantes, para realmente não ter problema com os gases que soltam. E realmente, se as lavas fossem espalhadas, seria um problema. Nesse momento, 17 pessoas morreram por conta desse incidente, acidente do vulcão. Eu não sei exatamente como nós nos referimos. E eles ficam muito atentos. Qualquer movimentação diferente, ele se chama cartala. Qualquer movimentação diferente dele, se ele começa a soltar mais gases, ou se tem alguma movimentação na Terra, eles ficam atentos, porque eles sabem que se o vulcão entrar em erupção, eles têm que sair dali imediatamente. E o vulcão não marca a data. A natureza, ela simplesmente acontece. Então, eles ficam muito atentos, realmente, para essa situação. Então, é um país interessante de se conhecer, de visitar, falar da geografia, trabalhar o que é arquipélago, o que é vulcão, como que é essa questão do não respeito à religiosidade do vulcão. Então, é um país que traz muitas coisas para a gente conversar na África. Ok? É isso que o canal Alok se traz hoje. Eu espero que você tenha gostado do assunto. Aproveita, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e ativa o sininho. Assim você vai estar recebendo todas as nossas notificações. Te aguardo para o próximo vídeo. Até mais!